Bem-vindos ao Demaquila e Fala, esse quadro aqui do canal e hoje vou começar lendo lendo mentalmente uma frase da Carolina Leão, que vocês já conhecem, já fiz live no canal sobre narcisistas, como reconhecer narcisistas nos relacionamentos amorosos. E a Carolina Leão diz assim, continuar numa relação com o narcisista é o mesmo que tomar pequenas doses, ingerir ou tomar pequenas doses de veneno diariamente. Olha como essa frase é forte e tão verdadeira, você que convive com a mãe narcisista, infelizmente, você está ingerindo diariamente doses de veneno. Eu sei que é um pouco o quanto duro isso, principalmente para quem está tentando sair do cativeiro, mas tem as dificuldades financeiras, talvez para você está difícil sair do cativeiro. E eu super te entendo, mas não desista, em primeiro lugar não desista, persista. E eu sei que para você pode ser difícil ouvir isso, que você está ingerindo doses de veneno diariamente. Mas essa é a verdade, gente. Não posso iludir vocês, não posso. Realmente você está ingerindo todos os dias doses diárias, diárias de veneno, porque narcisistas só sabem viver envenenando as pessoas. Eles não sabem viver de outra forma, não sabem, não sabem. A sua mãe narcisista não sabe ser boa, ela nunca conseguirá ser boa para ninguém, para ninguém, nem para ela mesma. Então, você acaba ingerindo isso, ingerindo toda essa toxicidade, ingerindo todo esse veneno. E falo isso para não te deixar mais triste, mas para que você se lembre disso, quando você pensar em desistir do cativeiro, quando você pensar, nossa, Virgínia, está tão difícil, eu acho que vou desistir. Não lembre disso, que se você opta por ficar nessa relação, você acaba decidindo todo dia ingerir mais e mais veneno. E para você, que tem condições de sair dessa relação e não saiu ainda? Por opção, por medo, por... Por que você não saiu? Deixem nos comentários. Por que você ainda não saiu da sua relação com a mãe narcisista? Você que tem condições financeiras de sair. Por qual motivo você não saiu ainda? Se você não saiu ainda, saiba que você está optando, é difícil, eu sei, por continuar. tomando doses diárias de veneno. Sim. Você sabe por que você ainda... Estamos em obras, meu povo, para melhor atendê-los, vai ter barulho, tá, gente? Não estou aqui no meu... Não estou no meu habitat natural. Você que... Ainda não sabe por que você não se afastou, é hora de tentar entender isso, o quanto antes. Por que você ainda continua ingerindo doses de veneno se você sabe que veneno é veneno? Se você sabe que o contato com sua mãe narcisista é algo tóxico, se você sabe que você está se envenenando aos poucos, por que você continua nessa relação? Se você não identificou ainda, é hora de identificar e se afastar, né? Eu ensino no meu curso como você se afastar para aqueles que desejam se afastar, né? Como iniciar o contato zero, como fazer o luto emocional e o afastamento emocional. No meu curso eu falo mais profundamente sobre isso, tá bem? Para quem quiser estar aí investido no curso. Ano novo, vida nova. Estamos aí findando o ano, né? Mais um ano se encerra e outro começa. Que você possa começar o ano desejando o melhor para você, desejando essa cura, né? Tão importante para os filhos e filhas de mães narcisistas. Vou abrir para as perguntas agora. Eu achei essa frase incrível da Carolina Leão. Que... São doses de veneno, gente. São doses. São doses, infelizmente. Contato... Tudo muda, né? Quem está aí online ou quem vai ver gravado. O que mudou na sua vida depois do contato zero? Depois que você deixou de tomar essas doses diárias de veneno? O que mudou? Deixa aí o seu comentário. O que mudou na sua vida depois do contato zero? Assim você vai estar motivando outras filhas de mães narcisistas ou filhos que estão em dúvidas ainda nessa decisão, né? Do contato zero. Você vai estar aí incentivando essas vítimas a não terem mais medo do contato zero. Às vezes a gente pensa que não vai sobreviver. Às vezes a gente pensa que não vai saber resolver as coisas sozinhos. Que nos sentimos tão pequenos, né, gente? Antes de romper a relação de que a gente não vai dar conta, que a gente não é capaz. Mas sim, todos nós temos essa força interior de sobrevivência e de superação, de resiliência e de autonomia também. Todos nós temos, todos nós temos a capacidade de sermos autônomos e independentes das mães narcisistas. Tá bem? Deixa eu ver aqui quem está aqui, quem está fazendo perguntas. Camila, Luciana, Débora. Camila está dizendo, com certeza. Camila, estou há dez meses no contato zeríssimo. Minha vida é outra. Olha. Ui, os relatos estão aí, gente. Estão aí pra quem quiser ver. A Mara está dizendo, estamos sim, tenho consciência. A Yasmin, eu já saí do cativeiro, mas ainda sinto péssima. Ela colocou a família toda contra mim. Yasmin, querida, você ainda se sente péssima porque ainda você fica preocupada com o que os outros vão falar. Você ainda carrega a culpa. Por isso que você ainda se sente péssima. Fora que se você não trabalhou os seus traumas, é o que eu falo. Eu fiz até um vídeo recentemente. Você sai do cativeiro, mas os traumas não saem de você porque você saiu do cativeiro, não. Muitas pessoas acham que basta sair da casa da mãe narcisista e do convívio que estão curados. Não, gente. Costumam usar a metáfora do pé no sofá. Você está com um machucado no pé porque sempre você bate seu pezinho na quina do sofá. Você jogar o sofá fora ou você mudar de casa não vai curar seu machucado no pé. Não vai, gente. Não cura. São ferramentas estratégicas. Seja por terapia, seja pelo meu curso. Aonde você vai curar essas dores? Como que você vai curar baixo autoestima? Parando de falar com sua mãe? Não. Como você vai curar a falta de autossegurança? Como você vai aprender a ter amor próprio? Parando de falar com sua mãe? Não. São estratégias. São estratégias específicas. E eu digo mais. Tem que ser específico para quem é sobrevivente. Porque tudo é diferente para quem é sobrevivente. Tudo é diferente, gente. Tudo. Como você vai saber se curar se você não tem formação? Entende? Como? Não tem como. Você precisa de ajuda. Ajuda profissional. Para se curar. Curar dessas dores. Dessas consequências. Elas não vão sumir sozinhas só por você fazer contato zero. Não vão. Você precisa de ter ajuda. Precisa de ter ajuda profissional. Tá bom, querido? Seja por meio da terapia ou pelo curso. Ela colocou toda a família contra mim. Isso é realidade de todo sobrevivente. Não conheço um sobrevivente, Yasmin. Somos aqui no YouTube. 84 mil. 84 mil. Desses 84 mil sobreviventes, não tem nenhum que a família não é contra. É normal. A gente tem que aprender a aceitar essa realidade. Porque é o que tem. É o que tem. Não tem como ser diferente. Não tem por ela ser narcisista. Ela já manipulou todo mundo até antes de você nascer. A Mara tá dizendo que fica tão leve, tão leve, longe. Nossa, imagino. Leandro entrou também. Contato zero é essencial. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Porque tem gente que não pode fazer terapia, que não tem condições e a única terapia que não é terapia, né? Ah, não é, gente. Vídeo de YouTube não é terapia. Não é, tá? Vale lembrar, o curso também não é terapia e não substitui terapia. Mas é uma ferramenta de apoio que cura vidas, tá bom? Eu gosto sempre de salientar isso. Muita gente não tem condições e a única coisa que tem acesso é a internet. E, às vezes, um vídeo é uma forma de ser o fio de esperança daquele sobrevivente naquele dia. Eu vejo muita gente comentando nos vídeos. Ai, Virgínia, eu tava aqui triste, chorando. Entrou esse vídeo, era pra mim. Ah, eu fico tão feliz que, de alguma forma, eu posso ajudar. Principalmente quem não tem condições de pagar o curso ou fazer a terapia. Então, eu gosto de... Primeiro que eu amo o que eu faço, tá, gente? Eu amo o que eu faço. Eu me emociono só de falar. Eu amo, amo levar o conhecimento mesmo, divulgar o transtorno. É a missão que Deus me deixou. Como não amar a missão que Deus me deixou? A missão que Deus me deixou foi essa. Então, eu faço com muito amor, com muito zelo, com muita responsabilidade. E levo também dicas nos vídeos, que não é a mesma coisa que o curso e nem a terapia. Mas são dicas que podem auxiliar as pessoas. Então, eu faço primeiro porque eu amo, porque eu gosto. Porque é a missão que Deus me deixou. E segundo, porque eu sei que tem pessoas que precisam. Então, eu não deixo, né, de fazer. Apesar de ter sempre uma tóxicasinha, né, meus amores? Sempre tem, não é mesmo? Ai, você faz vídeo todos os dias. Isso não significa que eu gravo todos os dias, não. Eu tenho dias agendados que eu gravo. E eu gravo nesses dias e nos outros, não. Nos outros dias eu atendo. Nos outros dias eu respondo meus alunos. Nos outros dias eu faço criação de conteúdo. Enfim, né? Vida que segue. Mas, primeiro de tudo, eu faço porque eu gosto de fazer. Gente, YouTube não dá dinheiro, não, tá? Quem pensa que YouTube dá dinheiro... Ai, ia sentar e chorar, tá? Eu morro de rir quando alguém fala que pensa que YouTube dá dinheiro. YouTube não dá dinheiro, não. Pode dar dinheiro pra quem tem um milhão de inscritos ou mais. Pra nós, pra nós que tem poucos inscritos, não dá dinheiro, não, gente. Gente, se eu quisesse fazer vídeos no YouTube pra ganhar dinheiro, eu não faria sobre mães narcisistas. Porque eu tô indo contra a maré, gente. Eu tô indo contra a maré. As pessoas não querem saber sobre narcisismo, não querem saber sobre falar mal de mães. Porque as pessoas que não conhecem o tema acham que eu falo mal de mães. Não. Se eu quisesse inscrito, visualização, eu falaria de outros temas. Eu, como psicanalista, posso falar qualquer outro tema. Sobre o psicanalismo, sobre, sei lá, dicas de amor próprio, dicas de autoestima, dicas de como arranjar um namorado, sei lá, poderia ser uma coach. Ou relacionamentos amorosos, psicanálise e relacionamentos amorosos. Tantos temas que geram muito mais visualização. Então, quem fala que YouTube dá dinheiro, só se a pessoa tem um milhão de inscritos. Meus amores, porque não dá, não. Quem tem canal pequeno sabe o que eu tô falando. Tô remando contra a maré. Por isso eu preciso tanto de vocês, pra que a gente aumente essa corrente do bem, leve o narcisismo. Todas as pessoas que precisam, a gente precisa um ajudar o outro, né? Então, eu preciso de vocês, pra vocês compartilharem os vídeos, indicarem pra outras pessoas. Quanto mais compartilhamento, mais a mensagem vai chegar pra quem tem que chegar. São as vítimas que estão cativas ainda, que não sabem o que é o narcisismo. Camilo tá dizendo que os depoimentos são importantes, a gente se sente acolhida, né? É verdade, a gente sente que a gente não é sozinha, né? Nesse mundo do narcisismo, né? Pode haver triangulação com a filha de 5 anos? Claro! Narcisismo triangula com todas as pessoas. E é muito comum elas triangularem com filhos, tá? Os filhos, principalmente os filhos da filha ou do filho bode expiatório. Este ser está na igreja que frequenta. A macaca voadora dá o tratamento de gelo e zero. É a solução? A macaca voadora dá o tratamento de gelo. Dá, assim, a macaca voadora... Pra você dar a macaca voadora, depende. Quem é essa macaca voadora? É uma pessoa perversa? Porque se for ruim, igual a mãe narcisista, é melhor o contato zero. Se não é uma pessoa ruim, mas é uma mãe idiota útil, né? Que é os macacos voadores, né? São idiotas úteis na mão da mãe narcisista. Se é uma pessoa boa, a pedra é cinza. Agora, se for ruim, igual a mãe narcisista, é contato zero, gente. A Teixeira de Lima, quando eu mais precisei por um milagre... É, Teixeira de Lima, ela ou ele? Acho que é um homem. Perdão, querido, perdão. Teixeira de Lima disse, quando eu mais precisei por um milagre... Recebi uma notificação de um dos seus vídeos. Muito obrigado. Ah, é um homem mesmo. Teixeira, querido. Obrigada, eu fico feliz que, de alguma forma, o vídeo já alcançou e foi bom pra você. Isso já faz um ano. Que legal, que bom. Um ano de reconstrução, possivelmente, né? A Su Suami tá dizendo que conheceu o trabalho há pouco tempo, que foi libertador. Obrigada, querida. A Suami tá dizendo que minha psicanalista te indicou e você está de parabéns mesmo. Obrigada, Camila. Que bom que ela indicou. Que bom que ela, pelo visto, compreende de narcisismo materno. A Suami tá dizendo que quer fazer o curso. Suami, digita no seu navegador. www.comosuperarmãesnarcisistas.com Qualquer dúvida, chama a minha equipe, que eles estão lá de plantão, pra atender vocês. A Adri tá dizendo que eu cresci em um lar sofrendo muito abusos psicológicos. Acreditam que minha mãe não seja narcisista, pois ela não chegou na fase de maturidade pra se tornar narcisista. Mesmo assim, causou um estrago. Que ruim, né, Adri? Que ruim. Tomara que ela não seja narcisista, né? Fábio, um beijo, querida. Fábio entrou aqui também. A gente quer se afastar, mas sente culpa e pena. Fora o julgamento social. Porque aqui, terapia duas vezes na semana não é fácil. O pior, a marca que os abusos deixa. Continue firme na terapia, querida. A culpa precisa ser trabalhada nessa terapia. A pena, infelizmente, né, a gente tem mesmo. Porque pra gente, né, que tem defeito, pra gente que empata, tem jeito. Agora, pra eles, infelizmente. E medo do julgamento social é algo que precisa ser trabalhado, tá bem? Ó, comunidade flor de lótus, oficial entrou, minha copilota. Sigam comunidade flor de lótus lá no Instagram, pra quem for ver no YouTube. Muita gente vive no cativeiro, realmente. Verdade. Bom, queridas, é isso. Queridos, lembre-se sempre dessa frase da Carolina Leão, né? Quando você tá numa relação com um narcisista, você consome veneno aos poucos, né? E esse veneno terá suas consequências. Por isso, liberte-se. Queira essa liberdade, né, de ser quem você é. De não dar satisfação pra ninguém. E de ser livre e curar-se emocionalmente. E o contato zero não cura ninguém, tá bom, gente? Afasta o causador das dores. Mas não cura. Busque ajuda especializada, tá bem? Um abraço pra todos. Até o nosso próximo encontro aqui. Tchau, tchau, gente.